E aí E aí E aí E aí revelando aria até hoje eu tirei essa música mano Obrigado meu carinho meu mano E aí E aí E aí E aí E aí Sem cartas Ativando o drone E aí E aí Vai que plantar E aí E aí Revelando aria 90 da Killjoy 43 e 30 Que susto Revelando aria Tem aqui tem nascer Estão aqui Quebre a torreta aí É Peguei um long Cuidado da boldor não tem ninguém da boldor rapaziada Quero da boldor Vai trazer Revelando aria Decolar Tá que tá com o camera Vai que plantada Inimigo marcado Dois Bom de dois fundos Inimigo abatido Tomei Minus 99 Um jogador vivo Nossa mano Mas os caras são um minuto demais É Tão os dois pro fundo É Tá com os bagulho no bom Tem um AWP também Caralho 99 Tem granata Entrando pra dor Ah O da droga chama Mi Delgado Amor meu Algo Saltam Tem sido Quem A лю Deon Tem sido Solo Na Globo De- Sim Tinha A Vamos lutar bravamente pra faltar a luz Nossa, eu te chamo de lixa, hein, mano Não, pô, porque essa K aqui não acerta a tira, tu ligado? Sei como é Suave Pai, que plantada Bocha o anelão e ir lá na esquerda, na esquerda Ai, one-step, Machini Cara, você deu uma impressão pra vocês, não foi, Machini? Pô, eu caí do Radiante pro Immortal 1, você acredita? Acredito Não sei nem como tá a minha vida Se eu joga mais comigo, eu só ganho quando eu jogo com você, cara Se meu chacinho não consigo Não consigo, não consigo Não consigo, né, não consigo Não consigo Ninguém consegue, ninguém consegue ganhar comigo É melhor fugir Spike plantado Ah, mano, quase um Você não matará meus aliados Inimigo sinalizado Embaixo do céu Revelando Arya Aqui Ai, mirão Morre, filho da puta Ninguém morre, velho Olha o drone do papai Ai, 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 ai Tava de AWP lá na A, hein, canelão Ai, eu sou muito bom Eu quero, eu quero Pega aí Fiz uma baguncinha nesse nod Que eu não vou nem descontar Focar, focar Peraí, tô de AWP Mano, eu achei que o cara ia cancelar, velho Vai, 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 vai Tem pra B, tem pra B, tem pra B Ó, tá aqui, tem aqui É Granada expansiva Peguei o C4, peguei o C4 E agora, e agora, e agora Tem aqui, o drone, não precisa? Não, não preciso Tem que dar matado aqui, ó Tá aqui, tá aqui Oh, já foi Trás bomb, atrás bomb Trás bomb Contagem iniciada Mano, não vai dar certo Gastar um inimigo Mano, que que foi isso? Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Tá caixa, eu acho Mano Qual é a arma? Agora puxa Oh, meu Deus Mais um, mais um, mais um Isso é C4, tava lá Isso é C4, tava lá Ela vai ultar, ela vai ultar Ó, passou Suidada amargada Embaixo do céu Revelando Arya Vai ter virado, né? Vai que eu fico retido Dardo de choque Dardo de choque Spike plantado Desfachei Eu já matei, só Fica até um inimigo Nossa Nossa Nossa, que ótimo que o cara faz o crime, tio Que isso Eu ia matar o homem Só que eu ia matar vocês Digo, véi Se você não tá certo Eu ia morrer Inimigo à vista Tá em 100% de potência Não planta ainda Não planta ainda, hein, velho Tô segue, tô segue Tô morto Tô morto Tô morto 10 vidas CT mesmo Planta aí Pode plantar, pode plantar Ela tá morta Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Você ter, eu acho Cabo você ter SPA Sem cargas Ai, merudo e aí e aí é que é um vem cá vem cá vai vai pular vou pular vou pular 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 na cara na cara ta correndo paizão ai nossa acho que a puta que pariu eu vou sumir, vou sumir, tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem calma ai então, tomei spike achou tudo avançado sempre ah não véi instalando granada expansiva granada expansiva deve ser brincadeira, eu fui lá no costa igual o bobo e o cara... mirudo dá pra comprar uma stinger opa peguei ai eu sei que eu preciso ai dardo de choque tomei guys dardo de choque levelando a área direto ct2 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 eu vou ganhar rod pra nós double, double, double double, double double, double double, double ct2 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 ct1 ct2 ct2 Ai que louco que é pra acabar né velho Tô tacado em algum lugar aí mano O cara que agora tem que utilizar velho Não vou andar, nem rola Tem ninguém aqui no bomb velho Tem um cell, tem um cell, tem um cell Peguei a C4 velho, tá voltando Tem uma 6 por aí velho Cell, Cell tem Não, a 6 tá indo pro lado 6 Ah, foi pro rato Rato, saci móvel Calma aí, calma, calma Na direita do cell lá O resto é ruim Rato, rato, olha rato, olha rato Ah velho, mas como no troco esse cara Tá com 10 vidas, saci 10 vidas, tomou Ai Que? Ai 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 Tô Costa 1, costa Um monte de fanto ai Peyn O cara me deu essa bala no ouvido Nossa, se dá aquela flecha lá, bate aqui no chão e espota a double docker, ver se é esse cara mesmo Ai, tá ficando careca, fodeu Mais um, mais um meio, tanquei Tem cura, tem cura esse peixe Eu mereço mais Eu tava com 35 também, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Quanto sua cura, quanto sua cura É 20 segundos Tá, deixa eu falar 30 segundos parada aqui Oh, quebrou minhas parada na... Ah, não, não quebrou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá No trinzinho, no trinzinho, vem cá Vem cá, não precisa de esperar não É até um inimigo Ai Esse cara, não dá pra puxar uma custa assim, mas tem mal, viu Vai igual a luta da cabeça Vai não morrer pra torner, mano Ah, também tem, mano Quanto seu rio, quanto seu rio Vai plantar Vai plantar, vai plantar Não, pode ser Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Vem comigo, vem comigo Ai, ai, ai Ai, cara, não é tão... Vitória! Não é o dia da nossa morte Não é o dia da nossa morte Não é o melhor Não perco o saci, não adianta, não é Outro 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 Outro